Bem pessoal, vamos analisar essa movimentação da BTC nos últimos minutos que chegou a beijar a VWAP semanal. Fizemos a mínima em 26.452, deu uma reagida, já está 26.479. A gente segue naquela nossa micro tendência de alta, esse meu indicador aqui, o linha 9 Trends, é muito interessante. Vocês vejam que a gente claramente está desenhando aqui uma sequência de topos descendentes e fundos ascendentes. É muitíssimo provável que essa acumulação aqui triangular que a gente está desenhando no 4 horas acabe se desdobrando no estresse da aresta superior dessa canaleta virtual de baixa que tem aprisionado a BTC numa longa LTB, linkando essa série de topos aqui desde abril desse ano. Para a gente poder se livrar dessa acumulação aqui, precisaria romper com força 28.100. Eu vou pular para o gráfico diário agora. Gente, depois de tudo o que aconteceu no mundo cripto nos últimos 2, 3 dias, desde segunda-feira basicamente, só vem bombardeio. A última foi o cume, o ápice dessa sequência de fatos em desfavor do mundo cripto foi o processo da SEC contra a Binance, contra a Coinbase, estartado no Tribunal Federal Norte-Americano. Eu ouso afirmar que se a BTC não desabou aqui no diário, depois de tudo isso, que foi um verdadeiro cenário perfeito de terra arrasada, foi um terreno muitíssimo fértil para a BTC desabar como uma jaca e não desabou. A gente está com o corpo real aqui, vendedor hoje, fortemente engolfado pelo corpo real, vendedor de ontem. Então isso aqui provavelmente é uma cunha triangular com essa sequência de topos descendentes e fundos ascendentes que vai se desdobrar em direção ao centro gravitacional da nuvem, que está lá em 28.000 e pouco. É muitíssimo provável que a gente vai estressar a aresta superior da nossa canaleta virtual de baixa aqui no 4 horas. Pode até romper 28.100 para poder revogar essa figura aqui que aprisionou a BTC nesse viés de baixa no curto prazo, por assim dizer. Depois de tudo que aconteceu, a BTC está muito resiliente. O que a gente está presenciando vai ser um ponto de inflexão que vai ser lembrado na história. As outras jurisdições que não a norte-americana, jurisdições como australiana, europeia, britânica, não estão tratando de forma tão agressiva os principais criptoativos como Solana, Cardano, Atom, todos que foram, Filecoin, Chile, todas que foram citados como security pela CVM norte-americana, não estão tratando de forma tão agressiva, mas a gente pode esperar um efeito rebote junto a outras jurisdições. Mas o fato é que qualquer sinalização favorável ao mundo cripto, é vinda de uma sinalização vinda de uma União Europeia ou de um regulador como do nível do regulador britânico ou mesmo chinês, já que a reabertura do comércio varejista cripto na China já está recomeçando através da província autônoma de Hong Kong, qualquer coisa minimamente favorável ao mundo cripto, a gente vai experimentar uma mega pernada impulsiva. Para a gente perder essa nossa microtendência de alta aqui pelo meio indicador, o linha 9 trend, a gente teria que avançar para baixo de 26.300. É bem provável que a VWAP semanal acabe servindo como suporte e essa subfigura triangular aqui no 4 horas, acabe se desdobrando em direção à aresta superior. No intraday, a BTC também parece que está desenhando uma sequência de topos descendentes. É bem provável que a gente inicie aqui a formação de fundos ascendentes. Por enquanto, só tem o fundo que a gente desenhou agora há poucos minutos atrás. É muito provável que isso aqui evolua para uma figura triangular. Quando a BTC bateu aqui na VWAP, a gente ofertou o sinal e fechou rapidamente. Foi lucro no bolso dos assinantes. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Binance Coin, que foi a Altcoin que na minha leitura mais sentiu essa... Ela é a Matic, mas a Binance sentiu muito essa investida da SEC contra o grupo Binance. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco. E aí